Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de Mente Saudável. Sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, seu canal Mente Saudável. Queria te pedir para fazer sua inscrição, se ainda não for inscrito. Se estiver gostando muito do conteúdo, visite metodomentesaudável.com.br Vamos falar hoje sobre um fenômeno que começou na década de 90, se intensificou nos anos 2000, 2010, essa agora, aliás, arrefeceu um pouquinho nos anos 2010, parece que está se intensificando de novo, principalmente por causa dos problemas gerados pela pandemia, do Covid, pelas restrições sociais, distanciamento social, lockdown, essa coisa toda que a gente está acostumado a ir há quase um ano e meio. Hoje é dia 30 de junho, quando a gente está gravando esse vídeo, 30 de junho de 2021, e muitas coisas que eram traços de personalidade, que eram características das pessoas e tudo mais, acabaram se intensificando. Então, esse fenômeno que foi visto muito nos anos 2000 e voltou agora, é a chamada psiquiatrização de traços de personalidade. Você tentar colocar todas as características das pessoas, um diagnóstico médico restrito, engessado ali, que demanda uma conduta, que demanda uma terapêutica. Isso é extremamente perigoso, a diversidade das personalidades tem que ser respeitada, ela tem que ser admirada, isso é a maior beleza do ser humano. A gente chegou num extremo de querer enquadrar o ser humano num padrão só, há pouco menos de 100 anos atrás, no fenômeno do nazismo, que queria excluir do mundo todos os diferentes. Então, aqueles campos de extermínio lá, os campos de concentração e tudo, era pra acabar com cigano, judeu, deficiente mental, homossexual, enfim, tudo quanto é coisa que fosse diferente do que pregava a ideologia nazista, eles queriam eliminar pra fazer um povo só, uma raça suprema, que é troço todo, que é a maluquice toda lá. Então, você negar a diversidade das personalidades é uma coisa muito perigosa. E existe essa tendência quando a gente quer dar um diagnóstico para traços de personalidade. Isso, volto a dizer, é muito perigoso. Então, vamos colocar aí um exemplo, uma pessoa organizada, uma pessoa que gosta de horário, que gosta de ter a estante organizada, que gosta de ter uma rotina mais engessada. Então, não necessariamente essa pessoa vai ter um toque. Você não vai chamar, ah, essa pessoa obsessiva, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. Não, é uma pessoa organizada, é um traço da personalidade dela. Uma criança levada, uma criança desatenta, uma criança eventualmente desorganizada. Será que essa criança tem TDAH? Será que cabe a gente ficar dando essa quantidade de diagnóstico de TDAH que a gente tem dado por aí? Ou será que falta disciplina? Ou será que a criança é meio agitada mesmo e vai ter que conviver com isso? O fato é que os transtornos psiquiátricos, as doenças psiquiátricas, tirando alguma ou outra, que é do tipo tudo ou nada, tudo isso é certo ou errado, é positivo ou negativo, como, por exemplo, os quadros de esquizofrenia, a maioria dos quadros de esquizofrenia. Ou a pessoa é esquizofrênica ou ela não é esquizofrênica. Não tem muito um meio termo ali, salvo algumas exceções. Mas tirando essas, então vamos falar de depressão, ansiedade, fobia social, crise de pânico, o próprio autismo, ela está tudo dentro de um matiz, o transtorno bipolar, eu preciso dizer, está tudo dentro do matiz. Então vamos dizer que esse extremo aqui é a pessoa que não tem nada daquele sintoma, vamos dizer, depressão. Então aqui está uma pessoa sempre pra cima, sempre com muita energia, sempre de bem com a vida, alegre, aquele humor contagiante e tudo mais. E nesse extremo aqui estaria aquela pessoa gravemente deprimida, que não consegue levantar da cama, que não consegue nem tomar banho às vezes, nem escovar dente, nem fazer as tarefas mínimas, tamanha falta de energia. Entre esse extremo e esse extremo, a gente tem um degradê de infinitas possibilidades, né? E a partir de onde nesse degradê termina o traço de personalidade e começa o diagnóstico. Esse é o desafio do psiquiatra, né? Pro bipolar, pro deprimido, pro ansioso, pra quem tem pânico, pra essa sopa aí de traços de personalidade que a gente vê na saúde mental. Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com rótulos, principalmente aqueles rótulos que são dados num primeiro momento, numa primeira avaliação. Muitas vezes a gente fala aqui no consultório, olha, diagnóstico, diagnóstico fechado mesmo. Depois de algumas consultas, né? A gente não tem nenhuma pressa de cravar um diagnóstico ali, porque eles vão se confundir muitas vezes com o traço de personalidade. E se a gente fizer um diagnóstico precipitado, um diagnóstico incorreto, né? Alguma coisa assim, a gente vai comprometer o sucesso do tratamento do paciente. Então, atentos aí à personalidade de cada um. Respeitem os traços de personalidade de cada um. Não comparem personalidades, né? É muito comum os pais compararem filhos, né? Fulano consegue fazer tudo na hora, fulano é organizado e tal. Você não consegue fazer, parará, parará. Isso é muito ruim, né? Isso acaba reforçando essa ideia de que a criança tem algum problema ou de que a pessoa tem algum problema, né? Quando, na verdade, é uma característica que ela vai ter que conviver. Se traz prejuízo em algumas esferas, certamente vai trazer benefício em outras, né? E é essa que é a beleza do ser humano, né? Cada um encontrando seu espaço, cada um encontrando seu lugar aí. Combinado? Então, a gente continua às segundas e quintas-feiras, pontualmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. É muito importante para nós, muito importante o YouTube nos reconhecer nessa floresta de vídeos aí. Muito obrigado a todos e até a próxima, então. Tchau. Tchau.